Essa aula foi feita com muito carinho para que você consiga entender o assunto conjuntos. Aqui atrás você está vendo um resumão que eu fiz a respeito do assunto. Para isso eu utilizei o livro Fundamentos de Matemática Elementar. Para quem conhece fica até meio óbvio, né? Os elementos estão com cores semelhantes ali. Mas é que realmente eu acho muito bonita essa obra. Eu tenho a coleção completa aqui. Se você quiser adquirir, primeiro link aqui na descrição. Vamos lá para a aula. Ah, esse PDF aqui também está na descrição, tá? Primeiro link na descrição é o PDF. Algo que é comum um professor de matemática fazer nas aulas de conjuntos é pedir para que os alunos determinem o que é um conjunto. Define aí o que é conjunto. Aí a pessoa fica, né? Conjunto é um agrupamento. Conjunto é um grupo de coisas. E aí cada palavra usada para definir o que é conjunto, na verdade, não define o que é conjunto. É simplesmente ali uma tentativa de encontrar um sinônimo. Isso porque a gente não define nem o que é conjunto, nem o que é elemento, nem o que é pertinência. A gente simplesmente aceita que essas coisas existem e a partir daí a gente começa a construir várias coisas interessantes. Mas apesar de não definir, a gente tem que entender, né? Você tem um conjunto e um elemento pode pertencer a esse conjunto ou não pertencer a esse conjunto. A gente indica o nome dos conjuntos aqui com letras maiúsculas, o nome dos elementos com letras minúsculas, e a gente diz que um elemento pertence a um conjunto utilizando esse símbolo aí. É tipo um E, né? É um E bem diferente do que a gente costuma utilizar no dia a dia para indicar que o elemento pertence. Quando a gente fala X pertence a A, a gente escreve com esse símbolo aqui. E para dizer que não pertence, a gente corta esse símbolo aqui. Esse é o símbolo de não pertence. Então, se X não é um elemento do conjunto A, a gente fala que X não pertence a A. Outra forma de você representar aí essa relação, né? Entre conjunto, elemento e a pertinência, é utilizando diagramas. Quando a gente faz esse diagrama, a gente está dizendo assim, esse aqui é o conjunto A, pertence a esse conjunto aqui, o A e o B. A gente coloca esse pontinho e a letra minúscula. E não pertence a esse conjunto A, o elemento D. Aqui do lado esquerdo está escrito A pertence, B pertence a A e D não pertence a A. Beleza? É outra forma de você representar aí a questão da pertinência. Para descrever um conjunto, ou seja, falar sobre os elementos que pertencem a esse conjunto, a gente pode citar cada um desses elementos ou a gente pode colocar ali uma propriedade, descrever essa propriedade. Por exemplo, ali, descrição por citação. A gente pode colocar A, E, I, O, U. Colocamos todas as vogais. Então, o conjunto A é o conjunto das vogais. Esse jeito de descrever aqui é por citação. A gente pode descrever também por propriedade, fazendo da seguinte forma. Você tem o conjunto A igual... Nota que sempre a gente está usando essas chaves. Quando você tem chaves, você está indicando que tem um conjunto. Então, A é igual ao conjunto com os elementos X. Essa é a leitura, tá? Tal que X é vogal. Então, nós estamos descrevendo o mesmo conjunto, só que de outra forma, por uma propriedade. A propriedade é ser vogal. Agora, você pode estar se perguntando, Por que descrever por propriedade, se é tão mais tranquilo descrever por citação, né? Mas isso é para as vogais, porque tem poucos elementos. Aí é mais fácil descrever por citação. Se você pensar nas consoantes, já fica mais claro por que é legal descrever por propriedade. Se você descreve por propriedade as consoantes, você tem que colocar assim, ó. A é igual a X, tal que X é consoante. Só trocou uma palavra. Se você vai descrever por citação, você tem que colocar B, C, D, F, G, H. E aí, coloca todas até chegar no Z. Bastante coisa para escrever, né? Então, muitas vezes, na matemática, é bem mais fácil você descrever propriedade do que citar elemento por elemento ali. E agora, vamos descrever aqui conjunto unitário, vazio e universo. Conjunto unitário é aquele que tem só um elemento. Por exemplo, aqui. Conjunto de planetas habitados por seres humanos no sistema solar. Só tem a Terra. Então, é um conjunto unitário. Só tem um planeta ali. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Os símbolos usados para o conjunto vazio são esses dois aqui, tá? Ou você desenha esse círculo e depois corta ele assim. Ou você faz isso daqui, tá? Coloca um conjunto, só que dentro não coloca nada escrito. Um erro muito comum é as pessoas acharem que isso daqui está representando um conjunto vazio. Não está. Esse daqui até existe, tá? Esse símbolo existe. A gente não vai trabalhar nesse vídeo aqui. Mas não é conjunto vazio. Conjunto vazio você usa ou um símbolo ou o outro símbolo. Vamos pegar um exemplo aqui de conjunto vazio. Pensa comigo, ó. Conjunto de números ímpares múltiplos de 2. É um conjunto vazio. Não existe múltiplos de 2 que sejam ímpares. A gente poderia pensar em vários exemplos. Você consegue citar algum? Escreve aqui nos comentários. E agora a definição de conjunto universo. Olha só que bonito isso, ó. Ao desenvolvermos um assunto em matemática, a gente chama o conjunto de todos os elementos referentes a esse assunto de conjunto universo. Por exemplo, ó. Pensa o seguinte comigo. Você jogou um dado de 6 faces. Conjunto universo, quando a gente joga esse dado de 6 faces, a gente vai observar qual caiu virada para cima. Vai ser algum número. Esse número pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Essas são todas as possibilidades. Portanto, esse é o conjunto universo dessas possibilidades. Não tem como você jogar um dado de 6 faces e cair 18, por exemplo. E é interessante que quase sempre a resposta que a gente tem para uma questão vai depender qual que é o conjunto universo com o qual a gente está trabalhando. Olha só esse exemplo aqui, ó. Qual é o conjunto dos pontos P que ficam à igual distância de dois pontos dados A e B? Olha só isso daqui, ó. Você tem o pontinho P aqui. Você tem o pontinho A aqui. Você tem o pontinho B aqui. Existe alguma outra possibilidade desse ponto P estar em algum outro lugar e manter a mesma distância entre ele e o ponto A e ele e o ponto B? Não tem outra possibilidade. Ele tem que estar exatamente aqui no meio, tá? Se ele estiver mais para a direita, ele vai estar mais perto do B do que do A. Se ele estiver mais para a esquerda, ele vai estar mais próximo do A do que do B. Então, apenas estar aqui no meio é a resposta para essa pergunta daí, tá? Se você tiver uma retinha. Agora, se o conjunto universo não for uma reta e se o conjunto universo for um plano que tem esse A e esse B? Olha só que bonito. Já altera a nossa resposta, ó. A resposta para essa daqui é a mediatriz. Ou seja, é um conjunto de pontos. Não é apenas um ponto. É um conjunto de pontos. Tipo assim, ó. Esse P, se ele estivesse aqui, ele estaria na mesma distância de A e de B. Se ele estivesse aqui no meio, por exemplo, ele estaria numa distância igual aqui de A e de B. E assim por diante. Qualquer um dos pontinhos aqui dessa mediatriz, ele estaria na mesma distância de A e de B. Beleza? Já mudou a resposta, ó. Antes era só um ponto, agora é uma reta. E se o conjunto universo fosse o espaço? Olha que bonito esse desenho aqui. A propósito, tá achando legal esses desenhos? Eu fiz usando o TICZ Picture, que é um ambiente do LaTeX. E LaTeX é um programinha para escrever matemática de forma profissional. Se você tem vontade de aprender LaTeX, eu tenho um curso completo sobre isso. O link está no PDF, que está aqui na descrição, beleza? Olha só que bonitinho isso aqui, ó. Você tem o ponto A lá em cima, o ponto B aqui. Exatamente aqui você tem o ponto médio entre eles. E aí se você fizer a mediatriz, desenhei aqui de vermelho a mediatriz, e você pegar o plano que contém essa mediatriz. Qualquer pontinho nesse plano, em qualquer lugar aqui, eu vou pegar lá longe, por exemplo, ó. Ele vai estar na mesma distância de A e de B. Ele vai estar na mesma distância, porque ele está nesse plano que contém a mediatriz. A gente chama de plano mediador. Essa terceira aqui é um pouquinho mais complicadinha de entender mesmo, tá? Então, se você ficou meio confuso com essa última, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O importante aqui é você entender que a resposta vai depender do conjunto universo. E eu vou dar um exemplo aqui para você, muito claro, de onde que a gente usa isso na matemática o tempo todo. Olha só isso daqui, ó. Quando a gente descreve um conjunto A através de uma propriedade, é essencial que a gente determine qual que é o conjunto universo. Porque é o que a gente acabou de ver, né? Dependendo do conjunto universo, a sua resposta vai ser alterada. Então, a gente tem um exemplo genérico aqui, ó. A é igual ao conjunto de X que pertence a U, tal que X tem a propriedade P. Vou dar um exemplo sem tanta letra assim, que aí vai ficar tranquilo de entender. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó. X pertence aos números reais, tal que o X é maior do que o zero e ele é menor do que o 1. Esse conjunto aqui tem infinitos elementos, né? Porque você está falando dos números reais que estão entre o zero e o 1. E entre o zero e o 1, você tem 0,1, 0,11, 0,02. Você poderia ficar citando aqui muitos e muitos números que nunca ia acabar a quantidade de números que existem entre o zero e o 1 e que são números reais. Agora, se você muda o conjunto universo, vou chamar até de outra letra aqui, vou chamar da letra B. Eu falo que X pertence aos inteiros, tal que o X é maior do que o zero e menor que o 1. Eu só mudei o conjunto universo. Eu estou falando agora de números inteiros. Se você olhar o zero e o 1, quantos números inteiros existem entre esses dois, que não seja nem o zero, nem o 1? Se você disse que não tem, é exatamente isso, tá? Não tem números inteiros entre o zero e o 1. Tem infinitos números reais, né? Infinitos racionais e irracionais. Agora, inteiro, não tem nenhuma ali dentro. Poderia dizer que esse B é o conjunto vazio, por exemplo. Então, a parte mais importante que eu quero que você guarde aqui no final é essa, tá? Depende do conjunto universo. Espero que o restante tenha ficado claro para ti. Se você me ouviu até aqui, provavelmente você gostou dessa aula. Então, me ajuda, por favor. Eu preciso da sua ajuda para continuar aqui no YouTube. Como que você faz isso? clicando no like, se inscrevendo para não perder os próximos vídeos e enviando esse vídeo aqui para a sua turma. Isso me ajuda demais. Você não faz ideia do quanto. E ajuda as pessoas também, né? Elas vão ficar gratas por você estar mandando esse vídeo para elas. Além disso, tem outros vários vídeos aqui nessa playlist resolvendo questões envolvendo conjuntos. Então, dá uma conferida no restante da playlist. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder essas dúvidas. Seja nos comentários, seja fazendo um novo vídeo aqui para essa playlist. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Falou!